Uma boa tarde para você. O mercado do campo começa ao vivo, direto dos estúdios da B3, aqui na capital paulista. Começamos com informações do mercado financeiro. Após toda a turbulência da semana passada, esta semana começa com alta para o dólar e mais uma queda para o índice Bovespa. A alta para a moeda americana não é tão acentuada assim, porque apenas na manhã de hoje o Banco Central ofereceu 40 mil contratos de swap cambial. É uma operação utilizada pelo Banco Central para segurar a alta para o dólar. Isso porque o Banco Central oferta dólar no mercado financeiro com a garantia de compra futura. Então, isso é que acabou segurando uma alta mais forte para o dólar, essa alta que é provocada ainda pela crise política, pelas incertezas aqui no Brasil, o que traz muita cautela por parte dos investidores que buscam no dólar um investimento mais seguro. Na semana passada, na quinta-feira passada, após a divulgação da delação premiada da JBS, o dólar subiu mais de 8% e aí na sexta-feira teve uma queda. A semana começa então com alta, como eu disse, uma alta mais leve de 0,64%, dólar sendo negociado hoje a R$ 3,27 mais R$ 80. Já o índice Bovespa, que na quinta-feira passada teve uma queda de 9%, na sexta teve uma leve recuperação, hoje volta a cair. A queda de pouco mais de 1,5%, o índice fica negociado a 61.673 pontos, queda de 1,54%. As ações da JBS tiveram uma baixa muito acentuada no índice Bovespa hoje e isso acabou puxando para baixo também o índice, que é o principal índice da Bolsa e reúne as ações mais negociadas aqui dentro da Bolsa. Bom, as ações da JBS tiveram uma queda muito acentuada ao longo de todo o dia. Logo pela manhã, na abertura dos negócios, essa baixa foi de mais de 20%. As ações passaram por vários leilões ao longo do dia. É um mecanismo que acontece aqui na Bolsa mesmo, quando se tem uma queda muito acentuada para alguns papéis. Hoje, a MUDS, que é uma agência de classificação de risco, uma das três principais do mundo todo, rebaixou a nota de crédito da JBS e colocou ainda essa nota em perspectiva negativa. Isso acabou influenciando muito as ações da empresa e você confere agora o fechamento dos papéis. A queda se acentuou no final da tarde com as informações de que o acordo de leniência, que é uma certa delação premiada para a empresa, está em negociação ainda com o Ministério Público. O Ministério Público Federal quer que a JBS pague cerca de 11 bilhões de reais. A empresa ofereceu 1 bilhão e 400 milhões de reais. Nessa incerteza de que esse acordo pode ou não ser fechado, as ações tiveram uma baixa bem acentuada. Na última sexta-feira, os papéis da JBS ficaram em R$ 8,71 por ação. Hoje, fecharam a R$ 5,98 por ação. Queda de 31,3 por cento, uma baixa muito acentuada para os papéis que tiveram essa forte desvalorização. E antes de toda essa delação premiada, ou seja, na quarta-feira passada, os papéis eram negociados em torno de R$ 11,00. Ou seja, uma queda muito forte apenas nesses últimos três dias de negociação aqui. Diferente da JBS, algumas ações têm sido beneficiadas por esse dólar mais alto. É o caso das ações do setor de celulose. Desde a semana passada, essas ações já vinham apresentando alta e ficaram entre as principais altas hoje do índice Bovespa. As ações da Fibria subiram quase 7%, sendo negociadas a R$ 35,20 por papel. Já as ações da Suzano tiveram uma alta de 6,24 por cento, negociadas a R$ 14,00. Agora as ações da Klabin tiveram uma alta de 2,86 por cento, negociadas a R$ 2,88 por papel. Essas ações são de empresas basicamente exportadoras, que são então beneficiadas pelo dólar mais elevado. Bom, e hoje, como acontece toda segunda-feira, o Banco Central divulgou o Boletim Focus. É um boletim que houve cerca de 100 economistas no Brasil inteiro. Esses economistas dão as suas perspectivas para dados econômicos aqui no Brasil, como é o caso do dólar, juros, inflação e PIB. Os dados foram coletados durante toda a semana passada, de segunda até sexta-feira. Por isso que muitos desses dados não apresentam já uma influência de toda essa incerteza que as ações da JBS provocaram aqui no Brasil. Confira como ficaram esses dados de acordo com o Boletim Focus desta semana. IPCA, que mede a inflação do Brasil. Na semana passada, os economistas acreditavam que a inflação fecharia o ano em 4,7%. Nesta semana, acreditam em 4,65%. Dólar. Na semana anterior, os economistas acreditavam num dólar até dezembro de R$ 3,25. Agora, R$ 3,23. Taxa Selic, que é a taxa básica de juros aqui no Brasil, se manteve em 8,5% ao ano, a apostas dos economistas. O mesmo para o PIB. O crescimento no Brasil ficaria em torno de 0,5% em 2017, de acordo com esses economistas ouvidos pelo Banco Central. Só lembrando que essa crise política que atingiu o Brasil desde a última quinta-feira pode não estar muito bem contabilizada durante o Boletim Focus. Porque foi durante toda a semana passada que o Banco Central recebeu as análises dos economistas do Brasil inteiro. Bom, a B3, a Bolsa aqui de São Paulo, realizará no dia 1º de junho, na próxima semana, o 16º Seminário Agribusiness Perspectivas para 2017-2018. O evento é uma parceria com o Ministério da Agricultura. A abertura do evento será às 8h30 da manhã e o encerramento às 18h30. E isso acontecerá no WTC aqui em São Paulo. Ao longo de todo o dia, palestrantes debaterão temas como o cenário econômico e seus impactos na agricultura brasileira, logística e infraestrutura, quais serão as fontes de financiamento e o agronegócio e as metas para o Acordo de Paris. Veja mais detalhes. Não tenho dúvida de dizer que o agronegócio está dando uma lição para o resto da economia. E nós temos no Brasil que dá certo. Se tem uma coisa para apostar no Brasil, é que o agronegócio vai sempre dar certo. A construção de uma estratégia que resolva alguns gargalos que ainda perturbam a nossa competitividade. Mais informações sobre as inscrições para o seminário você encontra também no site do Canal do Boi. Aqui é o sba1.com. Beneficiários da política de garantia de preços mínimos serão visitados pelos fiscais da Conab a partir de hoje. Isso deve acontecer nos estados do Acre e Minas Gerais. Eles vão vistoriar 25 extrativistas e uma associação de borracha natural no Acre e outros 30 extrativistas em Minas Gerais. Essa operação acontece até o dia 2 de junho. Os fiscais vão conferir se as operações ocorreram conforme as normas deste programa, que oferece subvenção a cerca de 15 produtos do extrativismo. Quando algum produto é vendido no mercado com um valor abaixo do preço mínimo, a Conab paga essa diferença ao produtor. Os fiscais também visitarão 54 pequenos criadores do programa de vendas de balcão no Acre, Goiás, Pernambuco e Rondônia. A décima edição do Agro Brasília terminou no último sábado. Segundo organizadores, foi a melhor edição até agora, tanto em negócios quanto em visitação. Veja mais detalhes. A feira de negócios agropecuários Agro Brasília terminou no fim de semana no Parque Tecnológico Ivaldo Sense, região conhecida como Padef, onde estão concentradas uma das maiores variedades da produção agrícola do país. A Agro Brasília é considerada a grande feira do Cerrado. Fica numa região estratégica, com mais de 500 mil hectares cultivados, em boas condições de solo e clima, área importante para conhecer novas tecnologias e métodos de produção. A décima edição do Agro Brasília superou as nossas expectativas. Pelo que nós temos sentido, tanto a nível de negócios, os agentes financeiros, o que tem nos passados é que realmente está superando o volume do ano passado, o nível de público também bem mais expressivo do que o ano passado. Questão de expositores, estamos com mais expositores também. Então, assim, é a décima edição. Então, é uma data comemorativa e nós estamos realmente muito satisfeitos com o resultado. Em sua programação, a Agro Brasília apresentou inovações tecnológicas para diferentes segmentos do agronegócio, com a participação de empresas públicas e privadas do setor. A feira possui uma área dinâmica para máquinas e implementos agrícolas e um espaço destinado à apresentação de soluções para agricultura familiar. Esta empresa apresentou um kit de suplementação a pasto, uma novidade para o campo. Eu gostaria de destacar a Rotormix com kit de suplementação a pasto. Essa máquina é uma máquina muito versátil, porque ela vai conseguir fazer o trabalho no confinamento, ela consegue trabalhar com a mistura do núcleo com a ração seca, então mesmo sem a silagem, e ela consegue trabalhar também, portanto, no pasto, através do seu kit de suplementação a pasto, mantendo uma distância do coxo no período das águas e com o eixo tandem, com o molejo, que ela vai absorver os impactos com uma célula de carga também diferenciada. Então é uma máquina extremamente versátil, a gente fala que é uma máquina 3 em 1, porque ela trabalha com confinamento, com suplementação a pasto, e ela faz a mistura 100% homogênea da ração seca. Manuela Viana, para o SBA. No próximo bloco você vai ver que a entrada da safra de café do Brasil no mercado provoca queda nos preços. Voltamos já. Estamos de volta e agora com informações do mercado de café. O bom andamento, por enquanto, da colheita da safra aqui no Brasil e também as questões do câmbio provocaram mais um dia de queda para os preços do café. A baixa foi vista tanto no mercado do café robusta, na Bolsa de Londres, quanto para o café arábica, na Bolsa de Nova Iorque. Começamos então com o mercado lá na Bolsa de Londres, para o robusta, preços de hoje com uma queda acentuada de mais de 2,5%. O contrato de maio, agora a US$ 1.895 por tonelada, cai 2,87%. Para julho, US$ 1.925 por tonelada, uma queda de 2,63%. Setembro, US$ 1.944 por tonelada, queda de 2,70%. E novembro, a US$ 1.952 por tonelada, a queda é de 2,69%. Os contratos mais longos, de setembro e novembro, chegaram a registrar, na máxima do dia, valores acima de US$ 2.000 por tonelada. Mas a entrada da safra brasileira, como eu disse, no mercado internacional, tem pressionado as cotações, principalmente porque existe uma expectativa de que a safra do robusta aqui no Brasil seja melhor do que no ano passado. Os preços do café arábica na Bolsa de Nova Iorque também tiveram queda, queda de mais de 1%. Segundo as trades, essa queda mais acentuada para o arábica em Nova Iorque foi mais influenciada pela questão do dólar. O dólar em alta acaba impulsionando as exportações brasileiras. Então, mesmo com a previsão de uma safra de arábica menor esse ano, por conta da bienalidade negativa, os preços estão em queda, já que o mercado do câmbio é favorável ao cafeicultor brasileiro. O contrato de julho, a US$ 1,30 por libra peso, cai hoje 1,13% na comparação com a última sexta-feira. Setembro, a US$ 1,32 por libra peso, queda de 1,15%. E o contrato de dezembro, a US$ 1,36 por libra peso, tem queda de 1,05%. Você acompanha também como ficaram os preços do café negociados aqui no Brasil. Diferente do mercado internacional, os preços por aqui tiveram alta hoje. Normalmente, a Bolsa de São Paulo acompanha as bolsas internacionais de café. Mas hoje, os preços voltaram a subir porque existe uma preocupação aqui no mercado interno com o clima nos próximos dias. Setembro deste ano, negociado aqui na Bolsa, a US$ 158,40 a saca de 60 quilos, sobe 0,73%. Para dezembro, US$ 162,60 a saca, a alta é de 0,77%. E o contrato de setembro do ano que vem, a US$ 169,55, a saca de 60 quilos, tem alta de 0,80%. Os preços do café arábico aqui na Bolsa, então, estão contrariando do mercado internacional. E aqui nos últimos negócios, os contratos de 2017 registram altas ainda maiores do que no fechamento do dia. E é isso que a gente acompanha, preço de setembro um pouco mais alto do que o fechamento. E no contrato de dezembro, os últimos negócios feitos aqui na Bolsa já chegam agora a US$ 164,00 por saca de 60 quilos. Uma melhora nos preços, então, aqui no mercado interno. Bom, os preços da cenoura na região de São Gotardo, que fica ali no Triângulo Mineiro, tiveram uma queda de 30,6% em relação à semana anterior. Esses números foram apurados pelo CPEA entre os dias 14 e 19 de maio, ou seja, na semana passada. A boa produtividade, com uma média de 60 toneladas por hectare, tem aumentado muito a oferta nos últimos dias. E agora, o que atenua mais esse problema é que com as temperaturas mais amenas, a comercialização da cenoura segue lenta. Segundo os colaboradores do CPEA, muitos produtores dessa região do Triângulo Mineiro têm mantido a sua safra no campo, ou seja, a cenoura plantada, não estão colhendo essa cenoura. Isso faz com que ela perca um pouco de qualidade e fique maior do que o padrão que é comprado nas ceasas. Só que ainda segundo os pesquisadores do CPEA, essa estratégia pode fazer com que o preço caia ainda mais, porque a oferta vai continuar elevada nas próximas semanas. Agora vamos falar sobre a previsão do tempo após as chuvas fortes do último final de semana na região sul do Brasil. A preocupação agora é com a chegada de uma nova massa de ar polar. Juliana Rezende nos conta se há algum risco de geadas para essa região. Olá, Juliana. Olá, Rafaela. Olá a todos. O final do mês de maio é caracterizado por chuvas frequentes e volumosas na região sul, o que deve manter bons índices de umidade, porque a umidade já está bastante elevada nos três estados do sul do país, ainda em partes de São Paulo, Mato Grosso do Sul e a faixa oeste mineira, devido às últimas chuvas dos últimos dias que caracterizaram altos volumes de água e que manteram essa umidade mais elevada. No decorrer dos próximos períodos, até o dia 27 de maio, a expectativa é que o Rio Grande do Sul agora concentre as chuvas mais volumosas e deve chover até 70 milímetros de água. Essas instabilidades ainda causam pancadas de chuva mais expressivas em Santa Catarina e também no oeste do Paraná. Na parte mais central do país são esperadas algumas pancadas de chuva entre Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, mas são chuvas de baixos acumulados e também de curta duração. E é justamente durante este período que deve ocorrer agora uma massa de ar frio que deve baixar as temperaturas. Na Serra Catarinense pode fazer até 3 graus, mas ainda não há riscos para geadas. Mas vamos continuar monitorando. No decorrer do período seguinte, até o dia 1º de junho, a expectativa ainda é de chuva mais expressiva na região sul. São esperados agora acumulados de 30 até 50 milímetros, desde o norte gaúcho até o sul do estado do Paraná. Essas instabilidades ainda seguem espalhando pancadas de chuva de fraca intensidade pelo Mato Grosso do Sul, São Paulo e ainda em todo o litoral paulista. A faixa oeste do Mato Grosso também são esperadas pancadas de chuva com baixos acumulados. Na parte mais central do país, as instabilidades já perdem mais força, é o tempo firme que predomina e segue favorecendo as atividades no campo. Volto com você no estúdio. Obrigada, Juliana. Daqui a pouco ela traz informações das chuvas em outras regiões aqui do Brasil. A China deverá aumentar a taxação para a importação de açúcar nos próximos meses. O plano de Pequim é manter a taxa de 15% para as importações que são feitas dentro da cota, que é de 1 milhão 950 mil toneladas. O volume que superar esse limite terá uma taxa maior. O plano de Pequim é que a taxa comece em 95% no volume que vem além da cota agora no primeiro ano. No segundo ano, esse valor dessa taxa cairia para 90% e no terceiro ano recuaria um pouco mais para 85%. A China é o maior importador mundial de açúcar e notificou em outubro a Organização Mundial do Comércio que planejava usar medidas de salvaguarda no seu mercado de açúcar. Segundo os chineses, a participação de açúcar importado no consumo total do país cresceu de 21,2% em 2011 para 32,1% em 2015. E o Brasil é o principal fornecedor de açúcar para a China. Segundo analistas do mercado, o país pode sim ser prejudicado com essa taxação maior a partir de agora nas importações chinesas de açúcar. Agora, o mercado hoje do açúcar acabou não reagindo a essa notícia que a China vai cobrar mais para importar açúcar. Na verdade, o mercado reagiu às chuvas aqui no Brasil que aconteceram no último final de semana e paralisaram a moagem da cana no centro-sul do país. Veja só como ficaram os números. Lá na Bolsa de Nova Iorque, o contrato de julho agora a 16,51 centos de dólar por libra-peso sobe 0,79%. Para outubro, 16,72 centos de dólar por libra-peso, a alta é de 0,78%. E os contratos de janeiro e março do ano que vem tiveram alta de 0,58%, sendo negociados a 17,18 centos de dólar por libra-peso. De acordo com as trades, essa alta aconteceu porque o volume da moagem deve ser impactado na próxima divulgação da Única, que faz essa divulgação a cada 15 dias, por conta dessas chuvas que aconteceram na primeira quinzena de maio e atrapalharam os trabalhos no campo. No próximo bloco, você vai ver a alta para os preços da soja e do milho hoje. Nós voltamos já. O mercado do campo está de volta e agora você acompanha as informações do mercado da vaca. Você acompanha a cotação da vaca magra nas principais regiões produtoras aqui do Brasil. Cotações da vaca gorda. Oferecimento Eprinex. Sua opção na terminação. Agora também injetável. Ventenda Adriana Zanotto. Ventenda Adriana Zanotto. E agora vamos falar sobre a previsão do tempo mais uma vez. Juliana Rezende agora traz informações sobre as chuvas, que nos últimos dias acabaram prejudicando a qualidade do algodão e afetando também a colheita do café e da cana-de-açúcar no centro-sul do Brasil. Juliana, essas chuvas continuam ainda nas próximas semanas? Os últimos dias foram de chuvas volumosas e expressivas no sudeste, o que acabaram até atrapalhando pontualmente as atividades de colheita da cana-de-açúcar e também dos cafezais. A umidade do solo seguiu bastante elevada, principalmente entre São Paulo, sul de Minas Gerais, a faixa oeste mineira e o sul do Mato Grosso do Sul, por conta especialmente desses altos volumes de água que ocorreram durante os últimos períodos. No decorrer dos próximos cinco dias, até o dia 27 de maio, a expectativa é de pancadas de chuva se espalhando em partes do sudeste e ainda do centro-oeste. Mas são pancadas de chuva bastante isoladas e com baixos acumulados. Agora, no decorrer do segundo período, até o dia 1º de junho, a expectativa já é de tempo mais seco na maior parte do sudeste e do centro-oeste, apenas do sul do estado de São Paulo, partes do Mato Grosso do Sul e a faixa oeste do Mato Grosso. A expectativa é de pancadas de chuva ainda de fraca intensidade e com baixos acumulados. Então, ao longo do final do mês de maio, a expectativa é que as atividades no campo possam seguir avançando, principalmente no sudeste, a colheita da cana-de-açúcar e também dos cafezais. Agora, já no centro-oeste, as lavouras de algodão podem receber menos quantidade de água e, por conseguinte, algumas lavouras podem ainda enfrentar dificuldade no desenvolvimento, por conta dos baixos índices de umidade do solo em algumas localidades do centro-oeste. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais. Obrigada, Juliana, pelas suas informações. Um dia de campo, realizado em Mato Grosso, discutiu tecnologias para o uso correto dos defensivos agrícolas. A reportagem é de Valdir Pacheco. O sucesso no controle de pragas e doenças depende da escolha do produto adequado e da sua correta aplicação. Os defensivos são aspergidos sobre o solo ou plantas e, para garantir que o ingrediente ativo atinja toda a superfície alvo, é necessário que os equipamentos estejam distribuindo uniformemente a quantidade correta do produto por área. Devido a esta complexidade, a COAMI, cooperativa mercantil industrial dos produtores de Sorriso, promoveu um dia de campo para técnicos e operadores de pulverizadores autopropelidos e piloto aéreo. O evento aconteceu na fazenda Pomba Branca. O que está sendo mostrado neste dia de campo é que tecnologia de aplicação não se resume ao ato de aplicar o produto, e sim na interação de vários fatores, sempre buscando um controle eficiente, com baixo custo e a mínima contaminação ambiental. Cada aplicação ou cada produto que entra aí tem um valor agregado muito alto, ainda mais tratando de algodão, que a consistência da aplicação é muito grande. Então, cada aplicação sendo bem feita e não precisando retornar para corrigir uma aplicação errada, isso favorece muito, né? Então, evita, reduz custos, vamos dizer assim. A aviação agrícola obedece a legislação com relação à aplicação dos produtos. E o piloto Júnior Fontoura tem esta consciência. A nossa aviação agrícola passou por uma transformação e a gente tem esse consentimento e trabalha cada vez mais para não degradar o meio ambiente. A gente está trabalhando o foco nosso hoje, os trabalhos em cima da aviação agrícola, é sobre esse assunto principalmente. Esse dia de campo contou com a presença do agrônomo e professor da Universidade de Buenos Aires, na Argentina. Especialista em tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas, aéreo e terrestre. Tenho foco em tecnologia de aplicação e é representante de um produto que atende bem a nossa necessidade. E nós, como produtores, temos que estar sempre sabendo das últimas tecnologias que estão no mercado. E ele veio fazer uma demonstração na prática do produto dentro dessa ferramenta que é a aplicação aérea. O sistema tem muitos anos, é um papel hidrossensível. Simplesmente que eu utilizei um equipamento de última geração, denominado hidroscope. Utilizei princípios de química aplicados à tecnologia de aplicação. E realmente a maior preocupação nossa hoje é a eficiência na aplicação, que nós chamamos de tecnologia de aplicação. Isso preocupa muito nós dentro da cooperativa em buscar um produto que vai dar uma melhor performance. no produto onde vamos ter uma melhor eficiência. Na próxima quinta-feira, dia 25, a Conab realizará mais leilões de apoio aos produtores de milho de Mato Grosso. Serão mais três leilões eletrônicos. O primeiro oferecerá cerca de 7.400 contratos de opção de milho em grãos a granel. A Conab fará também um leilão de pepro, que oferta venda e escoamento de 500 mil toneladas de milho. E a terceira operação será um leilão de pepe, que também será realizado para cerca de 500 mil toneladas de milho. Este ano já foram realizados dois leilões de cada tipo dessa ferramenta da Conab. E o objetivo é garantir que o milho seja vendido pelo preço mínimo, que é de R$ 16,50 lá no estado de Mato Grosso. Todas essas ferramentas, esses mecanismos, são usados pela Conab, porque com o aumento da oferta aqui no Brasil, o preço teve uma queda bem acentuada nos últimos meses. Bom, agora vamos falar sobre o mercado. Então, os preços lá na Bolsa de Chicago hoje tiveram uma alta, tanto para a soja quanto para o milho. Essa alta foi provocada por preocupações do mercado com o clima lá nos Estados Unidos. As chuvas nas últimas semanas têm atrapalhado o andamento do plantio. E com isso, os valores acabaram subindo. Começamos, então, com os preços da soja hoje. O contrato de julho, a R$ 9,57 por bushel, teve uma alta de 0,49%. Para agosto, R$ 9,59 por bushel, alta de 0,57%. Setembro, a R$ 9,57 por bushel, sobe 0,55%. E o contrato de novembro, a R$ 9,57 por bushel, também sobe hoje 0,63%. De acordo com analistas do mercado, a grande preocupação não é só com as chuvas que já passaram, mas sim porque nas próximas duas semanas existe a possibilidade de mais chuvas nas regiões produtoras de soja nos Estados Unidos, o que pode atrapalhar ainda mais os trabalhos no campo. O mesmo aconteceu com o mercado de milho hoje, que também teve uma alta justamente por conta dessas precipitações nos últimos dias. Para julho, R$ 3,75 por bushel, alta de 0,67%. Setembro, a R$ 3,82 por bushel, sobe 0,72%. E o contrato de dezembro, negociado agora a R$ 3,92 por bushel, tem uma alta de 0,64%. Na máxima do dia, esse contrato mais longo para dezembro deste ano atingiu R$ 3,95 por bushel. A grande preocupação com o mercado do milho é que a janela de plantio já está bem perto do fim lá nos Estados Unidos. Isso faz com que os analistas acreditem que uma área ainda maior possa ser destinada à soja do que ao milho norte-americano. E isso tem pressionado os valores para cima. Além do dólar valorizado diante do real, que torna a soja e o milho dos Estados Unidos mais competitivo do que o nosso no mercado internacional. Você acompanha também os preços do milho negociados aqui no Brasil. Contrato de setembro, a R$ 27,75 a saca de 60 quilos, teve uma queda de 0,75%. Contrato de novembro, R$ 28,13 a saca, queda de 0,42%. Já para janeiro do ano que vem, a baixa é leve de apenas 0,07% a R$ 29,82 a saca de 60 quilos. Mercado do milho então começando a semana aqui no Brasil com preços mais baixos do que na semana passada. E o mercado do campo desta segunda-feira fica por aqui. Agora você acompanha o Pecuária BR com Renata Ferreira e Jorge Zaidan. Nós voltamos amanhã às 5h35 da tarde, horário de Brasília.